A TV em Tempo faz agora a segunda entrevista da série com os virtuais candidatos à sucessão do prefeito Arthur Neto. Para este trabalho, tomamos por base a pesquisa espontânea realizada pelo Instituto e Marketing, que há um ano da eleição aponta Davi Almeida, Amazonino Mendes, José Ricardo e Eduardo Braga, nessa ordem, como os preferidos do eleitorado da capital. O entrevistado é economista formado na Universidade Federal do Amazonas e atua há quase 30 anos como consultor de grandes empresas do Distrito Industrial. Gaúcho da fronteira, vive em Manaus há 48 de seus 55 anos. O católico estudou para ser padre e, pela via das comunidades eclesiárias de base, entrou na política. Sempre filiado ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Foi vereador em Manaus, deputado estadual e, na eleição do ano passado, foi o candidato mais votado para a Câmara Federal, tendo recebido a confiança de 197.266 amazonenses, a maioria absoluta manauenses. Na mesma balada do ex-deputado Francisco Prassiano, virou o homem da Kombi. E hoje é considerado um político sem mácula, mas filiado a um partido mais sujo do que Madeira em Casa de Galinácio. José Ricardo Wendley, em 2020, vai dar PT? Espero que assim o povo decida, né? A gente acredita que nós vamos ter um ano de eleição muito importante e Manaus está precisando de mudanças. Está precisando de uma administração que leve a sério as políticas públicas. E que também tenha transparência, tenha prestação de contas, que é a minha marca como parlamentar. Zé, foi marca de seus mandatos como vereador e como deputado estadual um olhar específico sobre o sistema de transporte coletivo em Manaus. Como você vê esse sistema hoje e que ideias você tem para melhorá-lo? Olha, Gerson e Márcia, né? Eu vejo assim, Manaus hoje tem um sistema de transporte totalmente sucateado. Não teve investimentos, Copa do Mundo, Manaus foi subsede, tinha recurso à disposição, tinha em torno de 800 milhões de reais à disposição. Nem o governo do Estado, nem a Prefeitura realizaram investimentos no sistema de mobilidade urbana. Então, urgente é isso. Temos que trabalhar um planejamento que envolva a mobilidade. E o transporte coletivo é um dos itens principais. E hoje tem dinheiro para isso? O direito ao transporte coletivo pressupõe que tenha políticas públicas. Acho que cabe à Prefeitura trabalhar na busca de recursos. Recursos nacionais e recursos estrangeiros. Além das ideias de mobilidade urbana, quais seriam as ideias para melhorar o trânsito sem ter que fazer grandes obras ou as grandes obras são inevitáveis? Eu acho que no caso de trânsito, que faz parte de um sistema de mobilidade, você tem que fazer um trabalho também de inteligência, vamos falar assim. Você tem que trabalhar um planejamento específico de engenharia de trânsito. E aí pegar a experiência de outras cidades. Eu conversava com um parlamentar federal do Paraná, que foi prefeito lá de Curitiba, e ele comentava sobre experiências que eles tiveram e a necessidade de você implementar novas formas de fazer a gestão do trânsito lá. Eu ouvi também de outros profissionais especialistas, que nós realizamos vários debates, principalmente nos últimos três, quatro anos, eu participei de várias discussões sobre a cidade e sobre a questão do trânsito. Então, às vezes, soluções simples, elas ajudam a minimizar alguns lugares, acabar com certos estrangulamentos e gargalos. E a outra são intervenções mesmo, maiores. Então, eu acho que tem que ter um planejamento, tem que trazer pessoas, experiência de outros lugares, e experiência também de conhecimento local. Eu acho que nós temos muitos profissionais que, às vezes, não são chamados para juntos pensarmos a solução do trânsito. Ao menos, é dessa forma que eu acho que nós temos como avançar muito. Ouvir setores da sociedade que podem contribuir para uma gestão municipal. Em Manaus, o movimento dos sem-teto, que promove as invasões que se transformaram em 90% dos nossos bairros, é acusado de atuar hoje instigado por facções criminosas. Temos o exemplo da comunidade de Monte Aurebe, da cidade das Luzes e, mais um pouco antes, na invasão de José de Alencar. Como é que você vê essas acusações? Como é que você trata essa questão? Eu acho que, para enfrentar ocupações irregulares, o poder público tem que levar alternativas. Talvez não seja só construir casas, mas pensar seriamente em projetos de loteamentos, lotes de terrenos. Desapropriar áreas, existem terras públicas, urbanizar e você vender. Esse é um caminho. Aliás, eu discuti bastante isso. Vende só o terreno. Vende o terreno. É querer a minha casa e a minha vida. A pessoa paga, compra a casa, só que é uma prestação baixa e a longo prazo. É a mesma coisa no terreno. É o público, onde você vai vender, dentro de regras estabelecidas. E o cidadão se ocupa de fazer a casa. O cidadão vai ter, inclusive, documentos que vão permitir ele buscar crédito. Crédito para a compra de material de construção, por exemplo. Então, uma proposta como essa, que já foi viabilizada em muitas cidades do Brasil, onde prefeitos fazem essa gestão, às vezes até direta, onde contribui depois até na construção, com apoio técnico. Mas nós temos que buscar alternativas. Realmente, as ocupações não é o melhor caminho. Aí você lembra também de ações criminosas, que já tem um outro aspecto. E eu me lembro agora também que, além dessa coisa da facção criminosa, temos também milícias atuando em algumas ocupações dessas. Pois é, se falava no Rio de Janeiro, agora já se fala aqui, em outras cidades. Então, é um assunto também de polícia. Mas a questão da habitação e até movimentos que existem, movimentos legítimos, que lutam pelo direito à moradia, que é parte do direito da democracia, da participação, eu acho que nós temos que levar em consideração isso, porque é um direito social. A prefeitura é que é responsável pela educação das crianças, pelas creches, pelos primeiros anos dos pequenos. Como é que o senhor vê a solução, por exemplo, de colocar essas crianças que precisam de atenção, de muita atenção, numa creche, na escola, para poder liberar a mãe, liberar a família para trabalhar? Você sabe que, de governo federal, foi a Dilma que lançou um programa nacional de apoio à construção de creches. Todo o Brasil, foi, acho que, o apoio mais amplo que nós já tivemos na história recente, para os municípios poderem construir creches e disponibilizar. E aqui, em Manaus, nós já tivemos vários candidatos a prefeito, alguns que até ganharam eleição, cada um prometendo uma quantidade de creches. O Jung prometeu mil creches. É, então, coisas absurdas, como mil creches. Eu acho que esse é um, tem que ter também um certo planejamento em relação à capacidade financeira do município. O governo federal parou, praticamente, esse programa de creches, não tem recursos federais. E o município, ele tem uma necessidade de também construir escolas, porque hoje nós temos um terço das escolas municipais, são instalações alugadas. Muitas são precárias. E a creche, às vezes não precisa de uma estrutura tão grande, o município tem como também ter um programa de creches. Eu discuti isso na eleição de 2016, e nós tínhamos no nosso programa, que o Partido dos Trabalhadores apresentou, proposta de creches. Não em termos de quantidade, mas com uma política pública, de você trabalhar também, gradativamente, implantação de creches, de escolas, que se fala da pré-escola, né, seria a escolinha, mas o ensino é fundamental com estruturas melhores, mais modernas, adequadas, e não muitas dessas que nós estamos vendo aí na cidade. Eu visito muitos bairros e vejo a situação muito difícil, de escolinhas, ou de escolas dos primeiros anos, das primeiras séries, salas pequenas, superlotadas, sem condições adequadas, e, portanto, dificultando o aprendizado. Então, o creche é parte de uma política pública municipal, é a responsabilidade do município. Portanto, é um item que, com certeza, em plano de governo municipal, não pode ficar fora, né? Zé, o PT criou o programa Mais Médicos, também no governo Dilma, para dar um suporte para os municípios no atendimento da atenção básica, nas unidades de programa da família, né? O atual governo reduziu o impacto desse programa e o município está por sua conta e risco na atenção básica. Como é que você vê esse setor da administração pública e quais ideias você tem para melhorar essa atenção? Olha, é uma pena que o programa Mais Médicos não tenha ido adiante, principalmente com os médicos estrangeiros, cubanos, e também tem outros, né, de outros países aí, mas, em particular, os cubanos, porque quase todos os municípios do interior do estado tinham médicos cubanos. Eu conheci vários. Com a saída deles, tem lugares que não tem médico até hoje. Estamos falando aí de praticamente um ano sem médico. Manaus também sofre. Manaus tem uma questão grave, é que não chega a metade da cidade que tem a cobertura da atenção básica em relação às unidades básicas de saúde. Então, o grande desafio é você ampliar essa rede de atenção básica para o atendimento com clínico geral, com pediatra, com ginecologista, que você tem, nós estamos no outubro rosa, né, o mês de outubro é o mês, né, de prevenção das doenças que atinge as mulheres, câncer de mama e câncer de colo de útero, e cabe ao município trabalhar a questão dos exames, de prevenção, de campanha. Então, hoje, há um débito muito grande do município com atenção básica. Esse vai ser um desafio muito grande. O senhor foi consultor de projetos de empresas da Zona Franca. A gente não quer acabar com esse ramo de atividade, né, destruir esse negócio, mas no seu ponto de vista, depois de ter visto tantas empresas se estabelecendo ali na Zona Franca, e hoje, a situação em que a Zona Franca vive hoje, mesmo prorrogada. Eu lhe pergunto, há chances do Amazonas sobreviver sem a Zona Franca? E mais, quais são os riscos que a Zona Franca sofre com a reforma tributária? Olha, Márcia, a curto prazo, não tem como sobreviver sem a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca, ela proporciona não só um faturamento para as empresas, mas uma arrecadação pública do Estado, de CBS e também do município, por conta das atividades todas, do polo industrial e dos prestadores de serviço. Gera milhares de empregos, já chegou a ter 126 mil empregos diretos, só o polo industrial. Hoje está na faixa de 85 mil, e os indiretos com comércio, com serviço. Então, a atividade da Zona Franca sustenta o Estado. Outras atividades, claro, que precisam ser desenvolvidas, mas ainda não se caracterizou como uma prioridade. Eu participei essa semana de debates lá na Câmara, tratando exatamente sobre isso. A questão da Zona Franca, das atividades que poderiam ser ampliadas aqui no Estado e na capital, que é o caso Manaus, para gerar emprego, que passa por turismo, passa pela biodiversidade, passa por várias outras atividades lá. Agora, precisa de investimento, precisa de prioridade, precisa de vontade política, precisa de verdade começar a ter ações para essas atividades terem apoio, serem viabilizadas e poderem gerar emprego, ter a alternativa igual da Zona Franca. Então, a curto prazo não acaba. Eu queria assistir um pouco nesse assunto da reforma tributária, porque o senhor está na comissão, né? É, faz parte da comissão especial. Em que pé está essa aí? Como a cidade de Manaus pode ser afetada por essas mudanças? Nós seremos afetados, se esse projeto for aprovado, sem as emendas que nós apresentamos. Eu apresentei essa semana, que eu consegui 200 assinaturas, 202 assinaturas, para uma emenda, para garantir a Zona Franca no projeto da reforma tributária da PEC 45. Existe uma outra PEC no Senado. Ela já contempla a Zona Franca, porque já teve articulações para colocar. Também foi dada entrada num projeto alternativo da reforma tributária, onde os partidos de oposição, cabeçado pelo PT, e onde lá foi colocada também a garantia da Zona Franca, que foi um pleito meu. Eu articulei com toda a bancada do PT para apoiar a Zona Franca. Peguei a assinatura de todos os 54 deputados federais. E depois, toda a bancada do PSB, da rede, a rede só tem um, né? Mas do PC, do B e do PSOL, todos para assinar a emenda que eu defendi nesse projeto para manter a Zona Franca. Então, precisa ter articulações. E os demais da bancada do Amazonas também já subscreveram, já é uma outra emenda que também está sendo articulada. Então, há todo um esforço para manter a Zona Franca. Zé, você já deve ter respondido essas perguntas várias vezes, mas o público quer saber, o eleitor cobra. O Petrolão e o Mensalão feriram o PT de sangue, né? Como fazer para reconquistar a opinião pública e ser viável politicamente nas eleições municipais do ano que vem? É, o PT, com certeza, teve algumas pessoas que se envolveram em atos errados, mas você vê que o PT tem 2 milhões de filiados no Brasil. E o PT está muito forte, está muito firme. O PT elegeu a maior bancada de deputados federais na eleição passada, uma bancada boa de senadores, tem o maior número de governadores em termos de partido, todos no Nordeste. E também o PT, na última pesquisa que saiu sobre a preferência da população em relação a partidos, ele está com 17%. O próximo, que está próximo dele, que é o PSL, em torno de 5%. Pesquisa oficial, tratando sobre a preferência. E o PT é o partido que vem da luta popular, vem dos trabalhadores. É um partido muito forte porque está enraizado nessa luta pelos direitos. Vai ser viável. Então, ano que vem, nas eleições, acredito que o PT vai ter um bom resultado. Vai ser uma disputa muito importante, municipal. E, claro, quando a gente fala do PT, por exemplo, do Amazonas, não tem ninguém envolvido em corrupção, ninguém responde processos, não tem ninguém em lista de lava-jato. E, portanto, eu acho que isso tudo vai passando. Agora, parte da lava-jato também, agora a gente viu, está saindo, está se descobrindo, que também serviu para impedir do candidato do PT ser candidato a presidente, que é o caso do Lula. Cada dia está surgindo mais informações mostrando o direcionamento para inviabilizar a candidatura para presidente da República. Mas esse é um capítulo à parte. O PT está firme e o mais importante são as propostas, os projetos que a gente quer defender e quer discutir. Porque, Gerson, nós vamos começar a fazer um debate com a sociedade, com os temas da cidade, realizar seminários, para preparar o programa de governo para o ano que vem. E por falar em ano que vem, quais são as alianças que o senhor vislubra em 2020, já que não há pauta do PT que não passe pelo movimento Lula livre. Isso imobiliza o PT? Não. No caso, o Lula deve ser libertado em breve, porque já tem várias ações que vão ser julgadas. O Lula já pode ir para a progressão, já podia até ter saído de lá. Mas ele quer sair de lá com a confirmação da inocência dele. Isso não imobiliza. Pelo contrário, isso motiva o PT a continuar discutindo com a sociedade e, para a eleição do ano que vem, dialogar com os partidos políticos, conversar com os partidos que têm propostas semelhantes e discutir juntos propostas para cuidar da cidade. A gente não fez a discussão que o PT está ainda realizando as eleições internas. Já teve a eleição municipal, vai ter agora a escolha dos dirigentes estaduais e nacionais, outubro e novembro. Então, o partido está mais fortalecido. Teve um grande número de filiações novas no PT. Então, o PT está muito firme e se preparando bem para as eleições do ano que vem. Zé, muito obrigado. A gente gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa rodada de entrevistas. Infelizmente, os outros dois candidatos que aparecem na pesquisa da E-Market não aceitaram o nosso convite para vir debater nessa rodada de conversas, mas as portas seguem abertas. A gente fica por aqui. Márcia. Muito obrigada de novo, Gerson, por ter participado aqui com a gente. Eu espero que seja aqui uma dupla de longa data. Ainda vai ter muito tempo por aí. A Bela e a Fera. Ano que vem vai ter muita discussão. Os dois estarão sentados aqui, um do lado do outro, nós dois aqui por muito tempo ainda. Gostaria de agradecer ao senhor que mais uma vez aqui comparece sempre de boa vontade aos estúdios da TV em Tempo para esclarecer, conversar e sempre trazer para a gente notícias e informações de como anda a sua vida política. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Obrigado, Gerson. Estou à disposição e dizer que eu continuo com a minha prática, igual do Prassiano. Toda semana prestar contas do mandato em cima da Kombi, no terminal de ônibus e nos bairros. E é o que faz a grande diferença na sua carreira política, né? Obrigado. Isso aqui é unânime quando a gente conversa sobre isso. A gente faz a nossa avaliação de cada candidato e isso é unânime, realmente. Muito obrigada mais uma vez. Gerson Severo Dantas, muito obrigada. Nos vemos no Agora. Nos vemos no Agora. Para você que está em casa, até a próxima. E já volta logo comigo que eu vou dizer até a próxima, porque até amanhã, amanhã, tem o programa da comunidade, você que está aí do outro lado. Um grande beijo para a Claudinha, nossa bate-cabelo. Bate-cabelo. Gente, boa. O que importa é bater o cabelo. Tchau, gente. Fique agora com o Fala Amazonas e a Conceição Sampaio.